salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui na cidade zumbi do paulinho brazuca invasão z achei uns rapazes aqui estou andando com eles eles parecem ser meio louco da cabeça mas tudo bem mas tudo bem todo mundo tem seu lado louco ok esse clima aí ó dá uma bela também chuchu beleza chuchu beleza isso não é não é é verdade mesmo ó bota lanterna não assim ó nossa nossa é mesmo é de verdade mesmo o tiro pelo em claro bora bora a caniana aí vamos pagar ela queria mesmo tenho que guardar meu carro tem que vazar vem achei que você falou que aguardar seu carro e pegar uma moto para mim de presente como é que é achei que serve dar uma moto de presente a moto é é é um luxo é uma pizza também um lanchinho acerta até uma fome agora mas que é essa tal festa aí cara ela é uma mansão playboy não sei onde fica nunca nem vi nunca nem fui e essa chuva aí dá uns pontinhos dobra é verdade e aí o da 4x essa chuva aí né então a gente foi mal que eu vou longe do hospital talvez eu sei vou tirar uma boa boa ou é bom matar uns boys né que dá quatro vezes né e até que tu pensa viu aí tem um boys aí ó tem um boys aí não tem o máscara tem que ter máscara para descer na baixa é e aí quem já tu quer pular do carro não em movimento eu não que eu sou louco é eu botei eu sinto eu não não é louco e eu não você é Ah não cabuloso esse negócio do carro dele é para que atrás proteger de bala e o negócio dele é confusão que confusão e que confusão que ele falou e aí sei lá se puxa louco pois eu que sou louco e tem pintar mal para dormir em cara tá escutando aí tô escutando tá escutando o barulho esses trovão velho falou é barulhão mesmo hein tá me escutando aí tô escutando tá me escutando tô escutando sei que você tava falando de pesto não é que eu tava ajeitando aqui umas parada eu não tava escutando antes é essa é o bichão mesmo o que é isso aí é isso aí é como que as coisas do só isso aí é isso aí é como que faz o que você fala é se o nome é é interesseiro ser né só porque eu tenho o combustível ele foi por onde foi reto é para ir para a garagem lá da da perto do oberço a bater para baralho quase Eita porra Minha manobra, você viu? Você quer manobra aqui Parou de pé, manobra Parou de pé, manobra Parece que eu não sabe Você nunca fez manobra Assim, é só eu Uma lanterna sua queimou, cara E esse drop aí Que tem lá de bom Ela tem tudo de bom Trocar tiro É, vamos lá então, ué Pegar drop Nonde é o exército aqui Eita, nós Não esperava por esse momento Vocês sabem onde é o exército aqui Pra gente pegar Suprimentos deles Sem nada Vocês sabem que eu só tô andando Não sei porque eu tô indo Não, olha lá A ponte quebrada lá Vocês estão vendo a ponte quebrada É que é lá da frente Que é quebrada, ó Lá no final Lá no fundo Deixa eu me concentrar aqui, gente Senão eu vou bater Ué, cadê? Tá lá no fundo Quer que eu leve vocês lá Pra conhecer? É lá Agilize aí que eu tenho que sair aqui, véi Pode ir Fala aí Teu carro? Tem uma garagem aí na frente, ó Deu nada, cara O Gustavo vai sair Não, não A direita ali Eu acho que eu vou sair também É aqui, né? Não, não É do outro lado Quem gostava? A direita Conta aqui na garagem, não? Não Do outro lado, aí? O que que é? Desmarca aqui pra eu marcar, cara Vai pra direita aí, ó Ah, pode, pá Vem, Gustavo Tu tem gasolina, não tem? Não O cabuloso Cabuloso ficou no prego aí Cabuloso o quê? Cabuloso ficou no prego Ficou no meio do caminho? Foi Deu mole Pera aí, pô Acho que No outro carro Acho que eu tenho ali, velho Tá onde o cabuloso? Abrei Caralho, é aqui, ó Opa Minha motinha tá aqui, rapaz Bom saber que minha moto estará aqui, né? Bom saber Eita Deu certo agora, né? Deu Chuvando aqui, gente Chuvando aqui Tá bem da boa, hein? Bem da boa Chuvão, ó Cheio Tá basculhado o lixo aqui, né? Vai se acha um 3 em bom Na verdade Vai que cola A afrontaria Deixa eu usar aqui, ó Uma proeficiência Um conhecimento Como é que tu tem carro? Ué, tu tem o mesmo carro que ele, né? Bora lá resgatar o carinha lá O que que você acha de irmos a zona hostil? Não compensa, né? Vamos morrer, né? Qual rádio que ele tá? Deixa eu entrar na sua rádio aí Mostrando o mapa de novo aí pra mim? Eu te ganhei necessidade Não é não Tomei É uma pinha grande Esse cara é um maluco, velho Que porra, esse é? Ué, aquele carro ali Não tem carro não, Zé? Eu tenho, não Não, onde que é aquele Que ele tá? Aqui perto Aqui perto mesmo? Achei que ele tava lá pro meio da BR Ó, o drift, rapaz Você assiste muito Veloz Furiosa, hein? Tô pitando Opa Isso, achei Aí, ó E ele, ó E ele, ó E ele, ó Pra levar uma gasolina pra ele, né? É Bora Vai se tomando socorro Aqui, ó Já tinha tomado Tinha nem visto coma lá Encheu o galão aí, ó Até gasolina Até gasolina Peraí, agora eles botar combustível no carro, né? Aqui, pega o moço Eu pensei que, ó, cara Fica nos galões de água vazio É que tem mangueira pra encheu Aí, que coisa Larga essa porra, velho Larga aí, larga aí Bora vazar Bora lá no drop Bora lá no drop Qual foi? Vai me deixar É Vai, você não foi Com a minha cara Você fala Isso aí Pra mim Eu vou falar de respeito Ah não, gente Abandona esse carro aí Vambora Que rádio que vocês estão Passa a rádio aí Passa a rádio aí Passa a rádio aí, cara Passa logo a rádio, cara Passa a rádio Você não quer passar Você fala Vou passar, cara Relaxa Tá muito passado Que ele vai passar não Vai só falar Não vai passar Não vai passar Não vai passar Não vai passar Você acha que eu sou o cara De novo com a minha palavra? Eu acho que você não vai passar não Queria ver naonde que é essa tal de festa aí Vai na casa do Playboy, cara Nunca nem foi Tá me já não? Não Pô, abandona esse carro, gente Sério mesmo Esse carro aí Ele é o Ipe Ele é o Ipe não Ele perde ele Ou perde não Sei lá Acho que não perde não Deixa o carro aí mesmo Vai acabar com o seu carro Vai ficar nós dois Nós três aqui Pulhado Aí Não, onde que eu vim parar Eita, nós Queria saber onde é essa tal de festa Vai se eu ganho um automóvel, né? Vai que, né? Isso é muito violento, cara Puxa A garagem, cara Do lado, Gustavo Do outro lado, viado Sai, sai do carro Sai, sai, sai Fá pra ele abandonar esse carro Abandono o carro aí Tá pro outro lado, garoto Se bem que tem uma desse lado também Só que é mais demorado O outro lado é a subida, mano Eu tenho que pegar Descer lá pra baixo Lá de onde nós tá Ô, Gustavo É na outra, viado Desce o carro aqui de novo É na outra siladeira Tá, 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 tá Eu falei pra ele Vai tomar, meu co... Perigoso quebrar teu poção Abandona esse carro, velho Vai quebrar tu, não Vai ficar todo mundo a pé Soltei três carros agora, viado Ué, mas esse carro aí Você perde ele? Você perde esse carro aí? Fala, viado Você perde esse carro aí? Bate na frente, viado Pra jogar o fundo Joga a frente Pega o embalar, ó Aí dá uma nele Na frente do carro, viado Vai tomar no cu Agora vai ter que ser no meio Bora, porra Vai É só esse carro aí, vai Vai que eu vou empurrando Vai ele Esse cara é louco, velho Esse cara aqui é louco E agora É, agora tem que subir aí, ó E aí Quero ver Aí na frente a garagem Aí na frente Chegou, chegou, chegou Guarda seu carro e guarda o meu aí, Gustavo Eita, nóis Eita, lapaga o meu trago O dinheiro é bom Depois Vamos lá Vamos lá nessa tal festa aí Vai se nós ganhamos Bora na manção lá, pô Bora, bora, bora Bora, bora, bora E aí, meu querido Tu chegou agora Eita, pô E aí, meu parceiro Sua face Já, pô É, eu virei o líder agora Tem antibiótico aí? Peraí, peraí Minha pomba Eita, o seu caminhão é louco Lá, o caminhão dele é meu Eu tô sem antibiótico, mano Ih, lascou eu Não pega o caminhão não, minha Pega só o carro Vocês têm antibiótico aí, pessoal Na broderagem mesmo Pra dar o que, né? Ó, cara Isso é preconiza Agora você tá O que que tem, cara? Antibiótico só O que que tem, que é caro Te dou um salitre e um pichô Tá, onde é, mansão? Não, vamos lá no observatório Que lá vai ter o busão E segue o busão É, mansão é aqui perto mesmo Poxa Acho assim na frente, pô Aqui na direita aqui, ó Marca no mapa Se for, né? Eu acho que sim Vai entrar ali, pô Na retira Vai retira Deixa eu ir no poçante Que eu sei direito Prezando de antibiótico, véi Senão eu tô lascado Ah, tá Entendi, cara Pera aí Tá armado aí, ô, cabuloso? Bota a tua coisa aqui no lagarto Na bota a mala aqui, ó Ih, gente Eu tô armado Será que moto Guarda coisa? Onde eu marquei lá, ó Será que a moto Tem baú a moto, gente? Pra guardar minha arma? Você não quer falar comigo, não? Bora gostar Bora gostar Gostar, cara É, é o carro Ô, gente Você não quer falar comigo, não? É o que, mano? Será que Fica aí, espera aí Será que é a motinha Tá de guardar uma arma na moto? Dá, dá Tem que ser lá Tá, deixa eu guardar minha arma lá, então Você guarda, véi Bora lá logo Mas só que lá não entra com a arma não, pô Não entra não? Eu tô sentindo com a arma também Não, não Lá não entra não É, onde você viu isso? Vai, 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 vai Eles avisaram 20 vezes Vou matar o zumbi, mano Deixa eu guardar a minha arminha Minhas balinhas Acho que você vai ter guardar o seu Depois é o meu Agora fala que nada menos Vou guardar tudo Vai da rádio Poxa, toma zumbi Arma agora Vambora Ele vai pro carro dele Caramba Eu tô falando sério, gente Vocês não tem um antibiótico pra me fornecer, não A situação aqui tá complicada Fala, vamos lá nele Estreca Fica com o carro, viado Será, rapaziada Eu vou guardar o carro Vou guardar, caramba O carro não é wipe, não Ô, viado Não pode roubar lá, não, viado É, vento Você tá maluco É, vai Tá louco Se roubar, nós vai Nós entra lá Você já sabe O Dudu O Dudu tá com o olho aberto aí Eu tô com o olho aberto Bem aberto também Vambora Vai, tá maluco Eu tô marcado lá Tão antibiótico aí, rapaziada Eu tô com o olho Eu tô sem antibiótico, irmão Cara, eu tô lascado Eu acho que tu tá com o retorno, Dudu Retorno? Retorno Tá na puta, não Poxa, aquele ali Era uma múmia, era o quê? Opa Eita E esse bonde Eles vão vir atrás de nós Vem atrás, hein E aí, vem Nós tá sem arma Só vai, cara Só vai, cara Só vai Vai, só vai Vai começar agora Você não sabe, aí Aqui na evento É que eles podem sortar Peguei, né Direito, direito Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Você falou direito Você vê, tu vai tá chuchu Beleza, gostosinho na azeite My name's for you O carro aí Pera aí, reto Tem erro, né Essa estrada reta aí, velho Pode ir reto Pô, cabuloso Abre o olho lá, cabuloso Comigo lá Pera aí É, entra aí Pronto, manato Ah, mansão, playboy Ai, ô, pai Júzo Pronto, aqui mesmo, meu bro Olha, que chique Quem que trabalha Oba Tá caro aí Bora, rapaz Chega pra revista Para aí, para aí, para aí Pera aí Poxa, tá louco? Tá louco? Vai lá, vai lá Faz a fila Faz a fila lá Isso é preconceito Isso é preconceito Só porque eu tô de batal Isso é preconceito Não, não comece a aralhar Não, isso é preconceito Vai logo, vai logo Vai logo Tô louco, meus homens Tudo armados Ali O cara pontuava na minha cara E me senti preconceito Também olha tua carinha Se puder parar de ficar gritando Cara, ele tá com preconceito Comigo Eu vou revistar Eu vou revistar Aceita a revista Aceita a revista Tira essa lanterna Tira a lanterna Tira a lanterna Tira a lanterna Da onde, cara? Tira a lanterna Tira da onde? A mão, né, cara? Joga a safa aqui Seu inventário Ah, então você quer que eu jogue fora Exatamente Então explico, aí Deixa eu revistar, irmão Tá só com a lanterna Ó Descarta a lanterna, tá bom? Tá liberado Já te revistaram ou de roxo? Tá liberado de vermelho Pode vir Ai, foi mal, cara Caramba, esse negócio tá muito chato Tá liberado, pode ir embora Tá boloso Bora, bora, meu Por que esses caras podem ficar com a arco, não? Dá onde é parada aqui, né? Trampado o urso Lá atrás, lá, mano Lá na caverna da piscina Lá, mano, é só seguir, rapaz Ixi, aqui é grande, hein? Logo, agora você vai me pagar o dinheiro Tá doido, gente, que é grande demais Se ver, cara Ô, esteve, se abre o mapa Ô, lobo, que é grande Esteve, esteve, se escuta Ó, que chique Ó, um círculo no mapa Gente, porra, valeu Ganhei aí Quem tá de ar, meu irmão? Trampo seu carro, que rapidão Que foi DJ Tá me revistando aí, parceiro? Por que tem que ser revistado? Já fui revistado já Cara, eu tô te revistando aí Tá revistando aqui Porra, de novo? Que merda é essa? Por favor, né, porra Cadê a festa aqui, rapaziada? Tô com certeza de que... Essa festa aqui não tem nem Algumas de vocês tem Papai Noel? Tem o cara de Papai Noel, por acaso? Não, mas você tem roupa de Papai Noel? Tenho não Cara, você não tem não Mas roupa você tem Não, tem roupa de duende pro Papai Noel Ah, você tem cara de que tem uma pistola aí Pra passar pra mim Eu não Sou seu amigo, dê? Não pode entrar na barra Você é meu amigo, dê? Ui, que delícia Caramba Você é meu amigo, dê? Tá com sede, palha? Ó, que bem gostoso Então, a água tá bem boa, né? Ó, o menino nosso Se desfimado É essa conversa, o quê? É essa conversa, né? É a minha voz Ó, que tem a tibiótica aí, gente? Abriu lá, moça Abriu lá Abriu lá E olha lá, o cara batendo lá Cara, o cara entrou Nem comida tem Festa sem renda Trabalhar mais não, rapaz? Essa daqui não tem renda Tá querem brigar, meu brother? Tá querem brigar, meu brother? O que é você? O que é você? Ô, palhaço O que é esse vídeo, João? Não tem esse vídeo, não 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 Ô, palhaço Vocês que estão organizando a festa aí É de vocês, não é? É não, é dos condenados Cadê ele? Ah, é minha, gente Tá acontecendo, hein? Rapaziada, eu tô com fome Eu quero comer Essa festa aqui não tem É sua, sim Pô, poche caiu ali, hein? Pega aí, capa De uma comida Tem que derrubou, né? Não, não Você derrubou o poche dos caras? Você derrubou o poche dos caras? Você tá doidão? Não, não Você tá doidão? Não, não Eu vou te denunciar pro dono, viu? Pro dono da festa Não, eu tô com os amigos aqui de roxa Eu vou te denunciar, vou te denunciar Eu tô com os amigos de roxa Aí eles pagam aí, ó Pagam aí, aí Aí vocês vão pagar o B.O. do cara aí? Eles estão com eles, tô com eles aí os caras até hoje não ficar não vai subir sobre ela não é vai vai eu tô com eles tô com eles aí mas é igual e a doido pai tá aqui ó na para porra que eu vou te falar que você deu para mim sem querer carai mané toda hora nós é uma equipe está tudo igual mas se combina vocês viu não acho que vocês jogou no chão e burro não vai aparecer mais quer me dar um beijo você quer um antibiótico do boicano é que é que é que é que é pesando mesmo pega aqui pega aqui obrigado eu tô precisando mesmo tô tudo lascado você botou soltar no chão aí tá tá como é teu nome é o zé eu quero também quero também não só o que que era de que você nem sabe o que que é que você quer aí eu acertar de cê tá de tiração né pai aí tem comida não pior que tô sem menor porém isso comida que essa festa não é o dono da festa não vai uma uma broca para nós não o que falou é a tropa do avanço é a putaria sem série de música de delinquentes música de delinquentes aí é negócio que ele toca aqui não é a música de delinquentes e só falar merda eu perdi a linha foi só de o serra para roçar o meu óbvio não bate me dá o maluco 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 o cara é louco é tá louco por aí quem na água aqui então não ai fudeu eu tô embaixo da água velho eu respiro embaixo da água o maior tempo que eu consegui foi até agora é eu sou eu sou muito bom e aí tá tudo e aí bom mesmo chuchu beleza tranquilo cê é gringa e speaks english speaks english my name is for you zé priquita my name is jet warrior hairy people very good e eu sou a vau gente eu sou a vau eu sou a vau cleia pra ter eu tô falando igreja cê é vau que cê é pronta aí vau cê sabe que nesses tempos difíceis é complicado né sobreviver cê é deserto é cê parece ser deserto cê não é deserto não? cês parecem deserto a gente era deserto antes de tudo acontecer ah é? vixi maria agora ferrou tudo então só sobrevive né ah é é é o que é é o que tem né é o que tem arruma o tradutor pra mim que eu tô entendendo muito que ele fala não só de vez em quando a gente trabalhava em israel ah é então ele vem de lá esse cara aí é o nosso motorista mano é o motorista é? tava esperando né também tô rapaziada pra esse vídeo não ficar muito grande vou parar por aqui cês acompanham no próximo vídeo para ver o que que aconteceu nesta festa maluca aqui deve ser durar a paz ok? a gente vai não é por nada não mas eu acho que nessa esse mundo aqui a gente só ganha vida desonestamente é isso aí mesmo dá um mergulho aqui pode se reparar tamo junto valeu falou e fui tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí